Música Muda o ano, não muda o tipo de polémicas políticas em Portugal, agora é a compra secreta de ações do CTT pelo Estado, vai ser uma das cartas lançadas aqui para a mesa do Fora do Baralho, ainda nesta primeira parte, hoje com a Susana Peralta, o Jorge Fernandes e o João Marques da Almeida. O Luís Aguerre Conraria não pode estar, porque está precisamente a esta hora a tomar posse como presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade de Domingo. Parabéns Luís, vão daqui já umas copas para ti, uma carta de copas para ti. E se fechamos 2023 com a pergunta porquê é que o PSD não consegue convencer os eleitores, começamos 2024 com outra pergunta, porquê é que ainda se confia no Partido Socialista, vai ser a jogada da semana, mas daqui a pouco. E para já, vamos aos desejos para 2024. Há quem tenha este aqui. Qual é um dos nossos maiores desejos para 2024? Legalizar uma planta. É a planta da canábis ou do cânhamo. E apesar de fazer menos mal do que o tabaco, ou ser menos vicente do que o açúcar, é a canábis que é ilegal. Estamos a ouvir o líder da Juventude Socialista, é o desejo de Miguel Costa Matos, e Jorge, é uma carta de paus. Sim, isto é uma bela maneira de começar o ano. Eu quero dar pausa ao doutor Miguel Costa Matos, que é o líder da JTS, precisamente a organização no PS, que tem como missão, enfim, supostamente, estatutariamente, representar os interesses dos jovens. E eu confesso que fiquei, ao mesmo tempo, perplexo com este vídeo, e também com uma enorme, enormíssima vergonha alheia. Eu, para tirar aqui isto de cima da mesa, sou completamente a favor da legalização da canábis. Podem legalizar a canábis. Não acho, não tem problema absolutamente nenhum. No entanto, como diz o doutor Costa Matos, e como ouvimos aqui neste excerto, fazer deste um dos maiores desejos para 2024 é profundamente ridículo. Vamos lá ver. Num país em que 60% dos jovens vivem com os pais porque não se conseguem emancipar por dificuldades económicas, 72% dos jovens recebem menos de 950 euros por mês brutos, notem, e pelo menos 40% dos jovens estão a pensar em migrar, será que a legalização da canábis é um desmai... Como é que é possível que a legalização da canábis seja um dos maiores desejos para 2024? Isto, enfim, a primeira coisa que tem é menorizar os jovens, porque tratam-os assim como uns pequenos ignorantes que estão apenas interessados, ou poderão estar apenas interessados, nestas questões pós-materiais, e que, enfim, isto ignora por completo o que é a realidade de ser jovem em Portugal, e um jovem de classe média, ou, enfim, um jovem normal no Portugal de 2024. Para além disso, eu andei na conta do Twitter da JTS e pensei, bem, isto provavelmente é uma das muitas medidas que a JTS está a propor e uma das várias coisas que a JTS está a falar como sendo importante para 2024, e a verdade é que na conta do Twitter da JTS não há rigorosamente nenhum vídeo, para além deste, com propostas de políticas públicas para 2024. Portanto, aparentemente a JTS e o doutor Costa Matos, que de resto se perfila para um grande futuro político no PS, não só a longo prazo, mas eventualmente agora com uma vitória de Pedro Nuno Santos, já com uma Secretaria de Estado, ou quiçá com um Ministério, mas pronto, quer dizer, um dos seus maiores desejos para 2024 é legalizar a cannabis, pronto, e portanto eu penso que os jovens, quando contam os cêntimos para poder, enfim, alugar uma casa, ou, enfim, pôr comida na mesa, ou pensar eventualmente em ter um filho num país que está numa crise demográfica profundíssima, ficarão contentes por ser legal comprar cannabis, e certamente pelo facto da JTS ter ajudado nessa luta tão excelsa. É o primeiro programa do ano e começámos, portanto, com desejos, neste caso da Juventude Socialista, e continuamos no PS, e estamos aqui neste jogo do fora do baralho. Ora, o Estado andou a jogar na Bolsa, e Pedro Nuno Santos era Ministro das Infraestruturas na altura, primeiro chutou para o atual governo, depois acabou por antecipar, em minutos, acabou por se antecipar às explicações de António Costa, que falou logo a seguir, em relação a esta compra de ações do CTT, e João Marques de Almeida, o que ouviste? O novo líder do PS não te agradou, por isso tens aqui uma carta de espadas. Sim, tenho uma carta de espadas, por várias razões, mas antes de mais, bom ano a todos, especialmente aos nossos ouvintes. Três razões principais. A primeira, mais uma vez, mostra como Pedro Nuno Santos é errático. Nada, fez declarações contraditórias, primeiro, não sabia bem o que se passava, atribuiu a responsabilidade ao governo, como se ele não fizesse parte do governo. Pedro Nuno Santos agora tem uma dupla profissionalidade. Fez parte do governo, mas como candidato e líder do PS às eleições, já não fez parte do governo, ele já não tem nada a ver com o governo. Portanto, mais uma vez, houve estas posições erráticas de Pedro Nuno Santos, que aliás nos levam a recordar o seu passado. Ele também não se lembrava das indenizações na TAP, depois afinal havia mensagens no WhatsApp, também se precipitou no anúncio do novo aeroporto, depois recuou. Mas neste caso em particular, João, Luís Montenegro também não foi errático ao dizer que Pedro Nuno Santos dizia que não sabia, porque Pedro Nuno Santos não tinha dito que não sabia disso, apenas que não tinha dado ordem e num segundo momento é que explicou que sabia e concordava. As minhas cartas são para Pedro Nuno Santos, não é para Luís Montenegro. Podemos falar mais tarde de Luís Montenegro, mas agora é para Pedro Nuno Santos, que é isso que eu estou a considerar, não estou a falar de Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos, portanto, confirmou o que muitos dos sinais têm dado no passado e o tipo de liderança que ele poderia ter no governo em Portugal e este comportamento mais uma vez confirma que ele tem problemas de memória, claramente. A segunda razão, porque eu critico aqui, não é só Pedro Nuno Santos, mas o governo, é óbvio que legalmente o governo não tem a obrigação de informar o seu investimento que fez nos CTTs, mas tinha, mas quer dizer, exige as regras de transparência de um governo que haja, mesmo que não informe, e o problema aqui é que aparentemente, e ainda não foi desmentido, pode vir a ser, mas ainda não foi, o PS andava a negociar com o PCP este tipo de intervenção ou de compra de ações no CTT. E, portanto, o ponto aqui não é terem comprado ações no CTT. Eu não tenho problema nenhum com isso. O problema aqui é que parece que a compra de ações no CTT resulta de negociatas políticas, de interesses políticos, de convergências políticas, com outros objetivos. O que não me parece que seja a melhor maneira ou o melhor critério para usar dinheiro do Estado, dinheiro dos contribuintes. O dinheiro do Estado não existe, é dinheiro dos contribuintes para fazer estes investimentos. Portanto, isto não me parece que seja o melhor critério para investir dinheiro dos contribuintes portugueses. Por fim, e aqui já é novamente uma crítica a Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos aproveitou, como estava na defensiva, para passar para a ofensiva, criticando a privatização do CTT e dizendo que o governo do PSD ou que o PSD tem que pedir desculpa por essa privatização em 2013. Bom, vamos ver uma coisa. De duas uma, ou a privatização foi um desastre e então não se entende como é que o governo investe dinheiro dos contribuintes portugueses numa companhia que foi privatizada e cuja privatização foi um desastre, ou então se investe é porque acham que é um bom investimento. E se é um bom investimento a privatização não foi um desastre. Portanto, é isso que é importante também que o PSP não se clarifique. Como é que pode-se dizer que a privatização foi um desastre e foi um desastre tão grande que o PSD deve pedir desculpa aos portugueses e depois temos o governo socialista a investir dinheiro no CTT. Não se entende. Além disso, quer dizer, se é um desastre tão grande, porquê que o governo do PSD não se alisou o CTT? Aparentemente não é um desastre tão grande porque eles vivem lindamente com os CTT privados, até investem dinheiro nos CTT privados. portanto, quer dizer, mais uma vez é a demagogia populista de Pedro Nuno Santos que não resiste a um escrutínio mínimo. E portanto, estas razões dou espadas a Pedro Nuno Santos. E vais ter alvo aqui de um trunfo da Suzana Peralta para começar. Sim, tenho dois trunfos na verdade. O meu primeiro trunfo é relativo ao argumento de que não se pode usar compra de ações pela par pública num contexto de negociação política. Não concordo com isso. Acho que é perfeitamente razoável entre a negociação entre partidos parlamentares ter a dar origem a isso. Onde eu coloco me parece que há um problema ético grande é no facto de alegadamente esta ordem de compra ter sido dada por forma a manter secretismo, inclusivamente no montante máximo de ações, na percentagem máxima de capital que o Estado podia adquirir na altura, alegadamente, segundo o ECO, o João Leão terá dado uma ordem no máximo até 2%, que era na altura a percentagem de capital que obrigava a uma comunicação à CMVM. Portanto, essa parte do secretismo preocupa-me agora, que isso resulte de uma negociação com os partidos à esquerda do PS, acho perfeitamente razoável. Mas, ó Susana, não ligas, mas não fazes uma associação entre as duas coisas? Não, mas aí é que está, quer dizer, está bem, mas o erro está na falta de transparência, não está na negociação, acho perfeitamente razoável que os partidos à esquerda ou à direita ou outros queiram, enfim, queiram ter participações públicas em determinadas empresas, não quer dizer que seja essa a minha posição, mas eu acho que isso é uma posição política legítima e que tem o seu lugar numa negociação de apoios parlamentares, de votos de orçamentos, quer dizer, não me choca. A falta de transparência concordo contigo completamente. Segundo trunfo, segundo trunfo, não me parece que os CTT, quer dizer, que a dimensão da crítica de Pedro Nuno Santos e de outros políticos à esquerda à privatização, ao desastre que foi a privatização dos CTT tenha a ver com o facto dos CTT darem lucro ou não. É porque os CTT têm um papel de um serviço essencial às populações, desde logo às mais desfavorecidas do ponto de vista da literacia tecnológica, aos mais velhos, às pessoas que estão no interior do país e é desse ponto de vista, dessa componente de serviço público dos CTT que há esta crítica aos CTT. Portanto, a questão de saber se a privatização foi boa ou má do ponto de vista financeiro e se o Estado deve ou não deve entrar neste negócio por ele ser mais ou menos lucrativo, julgo que não era isso que estava em causa. depois nós podemos concordar ou não com esses argumentos. Estamos com alguma dificuldade, João Marques Almeida, há algum eco na tua intervenção? Susana Peralta, se puderes pôr aí em miúte só para ouvir o João no instante. João? Eu vou só fazer dois pontos muito rápidos em relação ao que a Susana disse. O primeiro ponto é, e aqui obviamente eu tenho uma divergência com a Susana que é ideológica, eu prefiro um serviço que é uma concessão do Estado e portanto o Estado tem controle sobre esse serviço, mas uma concessão privada que dê lucro do que o serviço continuar público a dar prejuízo por quem paga aos prejuízo. Mas, oh João, isso é a tua posição sobre esse assunto? Claro, absolutamente. Que é legítima, mas não é menos legítima do que a dos outros que querem que o Estado tenha uma participação no negócio. como se eu que estou a dar a melhor opinião estou a criticar quem tem essa posição. Eu prefiro, como acabei de dizer, uma concessão a um privado que dê lucro do que o serviço ser inteiramente público e dar prejuízo. Em segundo lugar, eu também sou sensível ao argumento de fechar postos de correio em alguns conselhos, sobretudo no interior do país. Mas temos que lembrar que esses postos fecharam não quando houve a privatização, mas cinco anos depois da privatização durante um governo socialista em 2018 fecharam-se em cerca de 30 e tal conselhos que entretanto já foram reabertos. Portanto, tudo isto aconteceu durante o governo socialista e já estava a companhia privatizada há alguns anos. Jorge Fernandes, queres assistir o João Trunfar a Susana muito rapidamente? É o quê? Quero fazer as duas coisas. Quero, por um lado, dizer que concordo plenamente com a Susana com a ideia de que o problema aqui fundamental não é o facto do PCP ter negociado com o PS esta medida política que é perfeitamente legítima. O problema é o facto de nós só estarmos a saber dessa medida dois anos e meio ou três anos depois. Esse é que é o problema. A transparência. Portanto, aí não há dúvida nenhuma. Pronto. Por outro lado, eu só queria aqui assistir o João só na... Eu por acaso discordo do João na questão do privado público. Eu acho que o CTT tem um papel que devia ser público por serem um monopólio natural, etc. Enfim, mas não vale a pena discutirmos isso agora. Eu só queria aqui era para efeitos de esclarecimento porque o PS nisto tem uma hipocrisia profundíssima. Na página 24 do programa de estabilidade de crescimento, o chamado PEC 4 de José Sócrates diz absolutamente de forma inequívoca que no quadro da programação plurianual das operações de privatização continuará a promover-se em geral a alienação das participações integradas e entre outras coisas e depois diz no serviço postal. Portanto, quem propôs inicialmente a privatização do CTT foi o Partido Socialista. Portanto, vamos ser honestos, quer dizer, assinou o memorando da Troika em que negociou e assinou o memorando da Troika onde estava a privatização do CTT que de resto já vinha do PEC 4 e portanto, independente, nós podemos todos ter opiniões sobre o que é que deve ser o CTT, etc, etc, não podemos ter opiniões sobre os factos. Os factos existem e o facto é que o primeiro partido a propor a privatização do CTT foi o Partido Socialista. E, portanto, esta carta de espadas do João Marcos de Almeida aqui a provocar discussão no Fora do Bralho. Susana Peralta, tens ainda um minutinho para o teu naipe. Há aqui outras jogadas em curso, além desta da Bolsa. Neste caso, são jogadas contabilísticas e fiscais, nomeadamente para não pagar IMI e outros impostos. Não é que o IMI das barragens caducou não foi devidamente cobrado? O IMI de 2019. Eu vou ser muito rápida. Há um parecer da Procuradoria Geral da República de 2006 que argumenta que as barragens são do domínio privado das concessionárias enquanto dura o contrato da concessão. Há um processo da EDP para não pagar IMI em 2016, dez anos depois que a EDP ganha junto da arbitragem administrativa com um parecer da Associação Portuguesa do Ambiente que diz o contrário do que diz o parecer da PGR que já tinha dez anos na altura e entretanto, enfim, depois mesmo na venda, na questão da venda das barragens isto também se colocava ao nível do IMT porque se as barragens não forem do domínio privado então também não têm que pagar o IMT os membros do governo andaram a papaguear a versão da EDP que contrariava por isso o que a PGR tinha dito há um novo membro do governo e são ouros para a EDP por ter sempre estas bordas fiscais mas também ouros para o Nuno Félix secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que levou isto a sério conhecia o parecer da PGR dá instruções à autoridade tributária em fevereiro de 2023 a dizer comecem a cobrar o IMI havia um risco de caducar portanto por causa de processos enfim de prazos peço desculpa de cobrança só já se podia cobrar a partir de 2019 esse IMI acabou por caducar porque a AT apesar de um primeiro despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em fevereiro e de um segundo em agosto a dizer então meus amigos como é que isto não anda para a frente de facto não andou para a frente e a AT deixou caducar o IMI portanto assim se mostra que de facto quem tem dinheiro para pagar a consultores fiscais a advogados fiscalistas para não pagar impostos não paga e isto é uma justiça tributária a duas velocidades e é de facto uma imagem de um país verdadeiramente capturado pelos grandes interesses económicos E contas a história desse país precisamente hoje no público no artigo que assina a exceção fiscal da EDP e companhia está muito bem explicado vamos fazer aqui uma curta pausa voltamos já a seguir para a jogada da semana O sargento na cela 7 O homem na cela 7 escapou à morte por pouco Piratinha do ar Eu já disse que ele só tem 16 anos Um espião no Kremlin Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra O encantador de ricos Todos queriam estar com ele Todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele E agora a Operação Papagaio Dão-lhe a entender que melhor é que também shhh Fica lá 5 histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador Pode ouvir no site do Observador nas plataformas do Podcast e no Youtube Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis Jogada da semana no Fora do Bralhos chegou a hora de Pedro Nuno Santos e o adeus de António Costa na liderança do PS mas até às eleições de março vai estar como primeiro-ministro em gestão e mostrar obra feita As sondagens parecem favoráveis ao Partido Socialista Jorge Fernandes depois de um ano inteiro de casos e casinhos nem a forma como o governo caiu faz com que os eleitores deixem de confiar no PS há uma explicação para isto? Bem, eu penso que a explicação é complexa e não é apenas de curto prazo bem, em primeiro lugar o PS do ponto de vista objetivo é o partido mais próximo do eleitor mediano em Portugal trocando em miúdos isto significa que estar numa posição na escala esquerda-direita onde o potencial eleitoral é maior simplesmente é onde se concentram a maioria dos eleitores em segundo lugar toda a investigação mostra que os portugueses fazem uma associação muito forte entre democracia e Estado Social para a maioria dos portugueses a existência de uma democracia plena e sabemos isto muito que se tem escrito sobre isto na academia constitui acima de tudo um Estado restributivo com saúde escola pública pensões e esta concepção de democracia ajuda naturalmente um partido como o PS que ao longo dos anos conseguiu ser percepcionado como o dono destes temas eu não estou aqui a usar o dono no sentido normativo do termo há uma enfim uma análise em ciência política chamada o issue ownership em que os partidos de facto se transformam ou são percepcionados pelo eleitorado como sendo especialmente competentes independentemente disso ser verdade ou não mas são percepcionados pelo eleitorado como sendo especialmente competentes naquilo e daqui decorre um terceiro ponto que é o mais importante na minha opinião os portugueses naquilo que sabemos preferem a redistribuição à lisura procedimental por isso é que escândalos como o de José Sócrates que provavelmente seriam mortais para um partido numa democracia mais avançada e rica em que os eleitores dão valor não só aos resultados mas também ao comportamento dos políticos no modo como atingem esses resultados pois de forma muito pedestre Portugal é um país demasiado pobre para que os eleitores se possam dar ao luxo de colocar casos como o José Sócrates os casinhos de António Costa ou o modo como o Pedro Nuno Santos trabalha digamos por WhatsApp e com aquilo tudo que nós nos incomodamos que os eleitores são demasiado pobres para poderem se dar ao luxo de pensar nisso acima de tudo e portanto e claro juntando a tudo isto uma comunicação social que na maior parte dos casos é francamente incapaz e cúmplice até do partido do poder temos uma mistura absolutamente explosiva para a manutenção do PS no poder e portanto é uma situação delicada e é uma conjugação de fatores de longo prazo e de curto prazo que fazem com que o PS apesar de tudo não seja penalizado eu olhei para o número de votos absolutos do Partido Socialista e teve ali um pico em 2005 com Sócrates 2.5 milhões de pessoas confiaram no partido houve uma queda em 2011 mas de 2011 até agora tem vindo a recuperar paulatinamente 1.5 1.7 1.9 até ter atingido 2.3 milhões de votos em 2022 e portanto o PS no fundamental num cenário até em que estamos a assistir a uma erosão dos partidos do centro o PS no fundamental está numa posição até bastante confortável relativamente ao que era há 20 anos atrás enfim ao início do século e portanto a pergunta que tu me estás a fazer é que a minha resposta se eu pudesse dar uma única resposta é essa Portugal é um país demasiado pobre para que os eleitores possam dar ao luxo de pensar na lisura procedimental como algo importante o suficiente para deixarem de votar num partido e isto que o Jorge acabou de dizer e o facto de o PS estar ainda à frente nas sondagens é mais mérito do Partido Socialista ou de mérito do PSD João Marcos de Almeida eu vou falar também do Partido Socialista Vanessa está cheia de vontade que falo do PSD mas eu acho que é a fala do Partido Socialista mas eu tenho pena não ter falado em que falávamos todos do PSD eu sei eu sei Vanessa mas eu quer dizer podemos ir depois ao de mérito do PSD mas eu agora queria fazer dois ou três pontos o primeiro ponto Vanessa e começo quando perguntaste ao Jorge as sondagens eu quero fazer aqui um ponto breve sobre as sondagens eu respeito imenso as sondagens da Universidade Católica e a última o PSD tinha mais dois pontos que o PS a Intercampos erra e acerta está intermédia e estão mais ou menos iguais há uma sondagem a Aximagem onde o PS aparece francamente à frente mas a Aximagem é importante que as pessoas percebam embora se apresente como uma empresa de sondagens não é uma empresa de sondagens é uma agência eleitoral do PS é muito importante que se perceba quem é que está à frente da Aximagem como é que trabalha a Aximagem e o tipo de mensagens que a Aximagem quer passar para os portugueses e a última semana foi clara em relação a isso quer dizer seguiram a agenda do PS que foi defender o legado de António Costa pôr o PS à frente nas intenções de votos e atacar o Presidente da República foi seguir a agenda de António Costa do PS e do Governo portanto este é o meu ponto em relação quer dizer não leva a sério as sondagens da Aximagem e lembro muito bem também o que é que Aximagem previa nas eleições de Lisboa entre Fernando Medina e Carlos Moedas agora indo à questão central que tu perguntaste Vanessa eu concordo com o que o Jorge disse em grande medida eu acrescento dois pontos um ponto está relacionado com o que o Jorge disse que é o PS tem eu diria usaria o termo clientela eleitoral mas sem ser sem um sentido negativo muito fixa e como o Jorge disse que quando vota põe à frente os seus interesses económicos pessoais em relação a questões de transparência de qualidade da democracia e até de corrupção e aqui temos sobretudo temos muitos funcionários públicos temos muitas pessoas com o salário mínimo e temos neste momento nos últimos anos muitos reformados que associam o PS ao partido que melhor defende os seus interesses financeiros eu não estou a crítica a estas pessoas é legítimo votar tendo em conta os seus interesses financeiros mas isto ajuda a explicar porque é que o PS neste momento é o maior partido político em Portugal mas em segundo lugar eu também acho que há outra coisa num ponto mais positivo em relação ao PS o PS tem uma identidade ideológica um cimento ideológico que o PSD não tem e eu acho que isso beneficia o PS o PS por exemplo e isso ajuda por exemplo a unidade do PS todos os militantes do PS sabem onde estão ideologicamente pode haver algumas diferenças e há diferenças dentro uns estão mais à esquerda uns mais ao centro mas há uma unidade ideológica muito mais forte no PS do que no PSD o PSD é um partido e aqui Vanessa estou a começar a responder à tua pergunta o PSD é um partido que o cimento é o poder não é a ideologia o PSD é um partido grande se estiver no poder quando está fora do poder torna-se um partido mais pequeno o PS não o PS pode estar fora do poder e mantém a sua unidade a sua identidade ideológica isto mostra como é muito importante para os grandes partidos políticos terem um mínimo de identidade ideológica que o PSD tem e o PSD não tem e aí o PSD fica a perder claramente em relação ao PS isso tem a ver com muitas coisas tem a ver com a nossa história política de 25 de Abril em que claramente as pessoas hoje eu disse muito mais à vontade em dizer que são de esquerda do que em se afirmarem de direita o PSD nunca é um partido com várias lideranças não se consegue afirmar claramente como um partido de centro-direita embora apel sobretudo ao eleitorado de centro-direita mas é um partido que diz do espaço não socialista que vai do centro-esquerda até ao centro-direita portanto falta este cimento ideológico ao PSD aliás é sintomático essa AD pode vir ajudar agora até o PPM também entra isto recuperando a AD original e é uma aula mais conservadora não sei quer dizer eu acho que não sei se o PPM é mais conservador ou menos conservador quer dizer há um partido que defende a monarquia que está associada a uma visão mais conservadora da sociedade mas acho que o PPM para ser muito sincero e espero que o PPM não me leve a mal acho que o PPM não vai fazer não vai ter qualquer impacto nem fazer grande diferença nesta coligação foi um bocadinho querer regressar ao espírito original da primeira AD mas o ponto central da AD não é ser uma coligação do PSD e do CDS é o modo como a AD vai ser apresentada como projeto político aos portugueses durante a campanha eleitoral isso é que é importante qual é o projeto político por trás da AD o que é que a AD oferece aos portugueses que o PS não oferece isso é que é fundamental que os líderes da AD o façam mas eu queria eu queria só voltar a um ponto que mostra mais um exemplo que mostra a diferença entre o PS e o PSD em termos de identidade ideológica já repararam que quando o PS sai para a oposição muita da sua bancada parlamentar é composta por antigos membros dos governos antigos ministros antigos secretários de Estado quando o PSD vai para a oposição é raro um antigo ministro que vai para deputado vão de quase todos para a vida privada isto também mostra como no PS há uma unidade ideológica e até política de ação política que não existe no PSD o que une o PSD é o poder é um partido de poder e quando não está no poder fica muito enfraquecido E voltando aqui ao PS Susana Peralta a habilidade nas contas certas e agora esta manobra de Fernando Medina para deixar a dívida abaixo dos 100% dá isto antes das eleições dá ao PS uma imagem de responsabilidade apesar de outras irresponsabilidades na gestão política Eu gostava só Vanessa eu vou responder à tua pergunta mas antes disso deixa-me só trunfar aqui um bocadinho o João quer dizer não há teorias da conspiração relativamente às empresas de sondagens serem empresas serem máquinas de comunicação dos partidos não sei já desculpa João se calhar não foi esta a expressão que usaste estou se calhar a exagerar Não o que eu disse é que a Axi-Mach são instrumentos o que eu disse é que a Axi-Mach é um instrumento do PS quer dizer é liderado as pessoas trabalhavam no governo de Sócrates as empresas de sondagens quer dizer há um regulamento o AIR que tem tem jurisdição sobre as empresas de sondagens as empresas de sondagens estão estão sujeitas a regras de escrutínio de transparência o problema o principal problema das sondagens é que elas são instrumentos estatísticos extremamente imperfeitos para medir as intenções de voto desde logo porque têm taxas de resposta baixíssimas têm amostras já muito pequenas depois têm taxas de resposta muito baixas e portanto eu 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 estaria de acordo contigo se tu me dissesses que há uma máquina de comunicação do PS mas não só também há do PSD certamente mas do PS neste momento fortíssima para interpretar as sondagens de uma forma que favorize o próprio PS isso é outra coisa e a forma como as pessoas não conseguem interpretar por exemplo as margens de erro das sondagens e portanto atribuem-lhe significados de oráculo que elas não têm agora quer dizer eu acho que não enfim eu tenho muita dificuldade em acreditar nas teorias da conspiração à volta das empresas de sondagens não é questão de teorias da conspiração não a conspiração é uma coisa que não é absolutamente clara para mim é absolutamente claro mas isso é o que te dirá qualquer pessoa que seja adepta de teorias de conspiração como sabes não é Xbal mas deixa-me só dizer-te uma coisa assumindo isso há diferenças de qualidade entre sondagens e o que eu tenho registado é que normalmente as sondagens da Universidade Católica estão mais próximas da realidade são mais certeiras são mais competentes que as da Aximagem também foi isso que eu quis dizer Jorge eu só queria dizer aqui uma coisa para cá sem ter de notar aqui o Luís costuma fazer o agregador existe uma coisa que está muito bem estudada na literatura chamada os house effects cada casa de sondagens digamos assim tem enviesamentos próprios e algum e isso é um absolutamente clássico e há casas enfim casas é a tradução de português mas existem casas de sondagens existem empresas que tipicamente favorecem mais um partido outras empresas favorecem outros mas isso não decorre necessariamente de qualquer favorecimento do partido decorre muitas vezes de metodologias que são escolhas metodológicas que são feitas porque as sondagens são instrumentos muito complexos e que envolvem muitas escolhas e o somatório dessas escolhas no fundo no final pode dar efeitos numa das outras por isso é que tipicamente para termos uma imagem boa das sondagens o que precisamos de olhar não é sondagens isoladas mas há agregadores de sondagens que pegam em todas as sondagens no fundo e a expectativa que haja é que ao agregar as sondagens os efeitos e estes vários enviesamentos se acabem por anular uns aos outros e tínhamos uma imagem mais real daquilo que está verdadeiramente ao acontecer e essa explicação é importante trabalho esse que o nosso presidente desculpa a Fenecia o nosso presidente Luís não, mas o Luís costuma fazer isso não é? é uma pena que se ele agora não puder porque é presidente da escola de economia vamos ver é o nosso rei de copas estará de volta para a semana agora sim retomando aquela pergunta que tinha feito Suzana a propósito da habilidade nas contas certas e até este exemplo agora de Fernando Medina querer deixar a dívida abaixo dos 100% e para isso arranjou aqui uma manobra para o fazer se acaba por dar aqui uma imagem de responsabilidade ao PS apesar de todas as outras irresponsabilidades que vamos conhecendo nos últimos anos e nomeadamente no último ano eu julgo que a forma como o PS conseguiu ultrapassar a imagem do partido irresponsável do partido do José Sócrates do partido que nos levou à à bancarrota embora enfim não foi só a gestão irresponsável nunca jamais me vão vir aqui a defender o José Sócrates neste programa nem nenhum mas obviamente que havia um contexto de crise internacional etc que também propicionou a famosa bancarrota mas houve uma gestão irresponsável e uma gestão de desvio de recursos públicos para interesses privados que nos levou à situação da bancarrota e do pedido de assistência externa e a mim parece-me evidente que desde 2015 com a equipa com a dupla Centeno Leão e agora também com Fernando Medina quer dizer o PS foi foi brilhante a virar a página dessa dessa imagem do partido irresponsável com as contas públicas e portanto isso é um capital político que o PS traz para estas eleições um capital político de responsabilidade de rigor agora e de facto enfim a notícia que vem no Expresso desta semana não é? acerca do sprint de Fernando Medina e da sua equipa nestes últimos dias do ano para conseguirem deixar de facto chegar ao final do ano com com um excedente histórico e com a dívida abaixo de 100% do PIB mostra precisamente que isto se tornou uma bandeira do PS agora enfim eu sou daquelas pessoas eu dou imensa importância a isto e eu julgo que simbolicamente para um país sobre a endividado como o nosso chegar abaixo dos 100% do PIB termos neste momento taxas de juros baixas e estamos agora neste momento muito longe de ser dos países com maiores taxas de juros da dívida pública estamos de facto a meio da tabela na União Europeia portanto estamos na zona euro enfim há aqui uma série de conquistas e já agora isso liberta recursos o facto de nós estarmos a pagar uma baixa taxa de juros pela nossa dívida pública liberta recursos que nós depois podemos usar para investir em serviços públicos etc portanto tudo isso é meritório e é mérito desta gestão do Partido Socialista no entanto enfim isso também deve ter custos eu gostava de saber ao longo deste sprint final de 2023 de Fernando Medina e no fundo para ele conseguir fechar o ano cumprindo este marco importante no calendário porque é óbvio que se a nossa dívida chegasse abaixo dos 100% do PIB daqui a dois meses já não ia ser a mesma coisa do ponto de vista da bandeira do que isso tem de poder de comunicação e desde logo em ano eleitoral mas quer dizer o que é que ficou para trás não é? porque a questão disto tudo é que esta gestão das contas públicas exatamente de estarmos aqui nesta lógica de caixa quase não é? de estar a dizer não agora não gastas isto já em dezembro vamos gastar antes em janeiro gera má despesa pública isto às vezes pode ser por exemplo eu posso acrescentar um ponto Suzana? só as contas públicas sim, claro que podes não, não, mas acaba acaba depois acrescento muito rapidamente não, não, mas é isso gera má despesa ou seja as ineficiências que isto pode gerar no setor público pode levar a que depois seja mais caro resolver em janeiro exatamente eu concordo com a Suzana mas quer dizer seja como for isso é um problema que nós temos da gestão do processo orçamental em Portugal que é verdadeiramente disfuncional e que não é enfim que vamos e que certamente podemos resolver e que estamos em melhores condições de resolver tendo neste momento uma dívida controlada portanto é muito difícil quer dizer apesar de se poderem apontar falhas enfim fragilidades ou custos não é desta desta gestão de contas públicas e deste sprint final quer dizer é muito difícil não concluir que globalmente isto é bom para todos nós agora Suzana sim e foi um mérito do PS conseguir ser um partido mais responsável nas contas públicas mas eu gostaria de apontar que há aqui ainda a ir mais longe do que tu e falar de um custo que é o custo de investimentos públicos sobretudo nas políticas sociais e isso pode ter um custo eleitoral para o PS porque justamente como dissemos há pouco o PS é um partido cujas bandeiras são a saúde pública e a educação pública e a saúde pública e a educação pública sofreram muito com falta de investimento nos últimos governos socialistas e o estado hoje da saúde e da educação pública em Portugal é um estado lamentável e aliás aproveito para dizer que também é lamentável o governo não ter estado a discutir as questões de saúde na Assembleia da República Temos de fazer aqui um sprint final para o nosso programa o Bloco de Esquerda desafiou hoje o PS para um acordo escrito parece que as eleições são já amanhã são só daqui a dois meses e pouco mas está lançado este desafio Jorge Fernandes uma geringonça 2.0 para dar mais confiança ao Partido Socialista ou pode ser um tiro no pé e até para a própria esquerda? Não eu acho que este pedido ou esta declaração de Mariana Mortágua tem apenas uma função digamos assim que é tentar de alguma maneira esvaziar a ideia do voto útil porque o Partido Socialista enfim com Pedro Nunes Santos especialmente aquela ideia de que há um apelo para que os eleitores de esquerda concentrem os votos no Partido Socialista acaba e Mariana Mortágua quer deixar muito claro desde já que se o Partido Socialista precisar o Bloco de Esquerda estará lá formará um governo haverá um acordo escrito e portanto libertará de alguma maneira os eleitores de esquerda para da força do voto do voto estratégico e assim poderão com toda a liberdade digamos assim votar no Bloco de Esquerda porque no final das contas votar Bloco de Esquerda ou votar Partido Socialista será o mesmo do seu ponto de vista da finalidade da formação de um governo Está então portanto esta análise de que é um desafio do Bloco de Esquerda para esvaziar a ideia do voto útil certamente voltaremos a este tema também em próximos programas até porque o clima é mesmo de pré-campanha para quem nos ouve no Spotify fica uma pergunta o PS ainda é de confiança foi a pergunta que fizemos hoje na Jogada da Semana voltamos a estar fora do baralho na próxima sexta ao meio-dia e estamos claro sempre em podcast até lá Música 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 Música